O que temos é o incentivo à leitura. A Escola Municipal Jardim União retomou o projeto Livro na Bolsa e Contação de História. O objetivo é facilitar a aprendizagem e a socialização das crianças. A contação de história é compartilhada no pátio da escola e depois cada professor desenvolve o projeto em sala de aula. As crianças têm umas sacolinhas que eles levam, ficam dois, três dias no meio com a família, e daí eles devolvem, de cada dia, cada três dias um leva. Vocês também têm a leitura tanto no pátio da escola quanto em sala de aula. Como que funciona? Sim. Antes de bater o sinal, a diretora reúne as crianças e fica contando histórias, né? Ou, na sala, nós contamos todos os dias a leitura compartilhada. E a leitura desenvolve a capacidade de entendimento, reflexão e informação. A criança que cresce no meio da leitura interage melhor com o mundo da escrita. E isso é possível identificar. E o Nara, de 10 anos, já escreve poemas e disse que a leitura te proporciona conhecimento e inspiração. Eu sempre gostei de ler e esse projeto também está sendo muito bom para mim. E que tipo de história você mais gosta e tem o hábito de ler todos os dias? Ah, sim. Eu gosto de histórias com personagens engraçados, assim, sabe? Comédia. E depois dessa leitura do livro que você lê, como que é? Você faz algum tipo de resumo da história? Sim, eu gosto bastante de escrever sobre o livro depois que eu leio. O que mais você já escreveu? Eu gosto muito de escrever poesias. E os alunos levam o livro para casa e depois fazem a interpretação em sala de aula junto com a professora. A interação acontece praticamente todos os dias. Quando eu lia antes do projeto, assim, eu lia, mas não tinha tanto conhecimento, assim. Mas depois que eu comecei a ler com esse projeto, eu gostei bastante, que eu fui, assim, cada vez mais meus textos começaram a crescer, se desenvolver. Eu gostei bastante depois da leitura. Desde muito pequena, minha mãe vem me incentivando, vem lendo para mim. E eu gosto também, aqui a professora incentiva quando ela lê um livro para fazer o resumo e eu gosto bastante. E a leitura ajuda ainda os alunos nas gincanas que participam. João Augustinho vai participar na catequese de uma brincadeira, onde teve que se preparar com muita leitura. Teve uma ajuda porque ganhou de presente uma Bíblia infantil quando morava em Portugal. Eu ganhava livros e eu gostava de ler. Que livro você mais gosta que marcou aí a sua história? Uma Bíblia que eu ganhei desde criança, que contava as histórias da Bíblia, mas só que numa versão infantil. Conseguia ter um entendimento melhor? Sim. E como que foi? Foi legal, pois eu vou entender mais e mais coisas, mais rápido, com mais facilidade. E hoje você lê todos os dias? Lê todos os dias, quando eu vou dormir. E tem parlendas, fábulas, piadas, charadas e contos. Esse projeto tem o envolvimento dos alunos, professores, direção, coordenação e de toda a família. E o resultado não poderia estar sendo melhor. Eles ficaram mais criativos, eu acredito, porque eles ficaram mais falantes, eles conseguem se comunicar melhor. Então, eu acho que ajudou bastante. Você também, enquanto escritora, tem um tipo de incentivo para eles? Sim. Inclusive, todas as leituras e todas as escritas, mas inclusive a poesia, que eu amo. É bom para aprender, ler, ler, é bom para aprender.